Chama no processinho, Maira Cardi tá sendo processada e Camila De Lucas tá processando É as celebridades, subcelebridades dando trabalho pro poder judiciário Vem comigo, eu vou te contar todos os detalhes dessas histórias e muito, mas muito mais agora Pega a pipoca, porque tá babado Música Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você Pois muito que bem, Cato Babado A coach e influenciadora Maira Cardi tá sendo processada por uma ex-funcionária Chamada Juliana Tabuada A Maira Cardi teria dispensado a governanta enquanto ela estava grávida Juliana acusa a Maira Cardi de não pagar os seus direitos trabalhistas Como proporcional de 13º, férias e aviso prévio De acordo com as informações exclusivas do Matheus Baldi, a governanta tá pedindo Pra Maira Cardi o valor de R$ 78.639,53 Referente ao reconhecimento do vínculo empregatício O recolhimento de NSS e FGTS, estabilidade e o pagamento das verbas recisórias Em entrevista ao vivo no Instagram do Matheus, o advogado da ex-funcionária da Maira Cardi contou os detalhes Formalmente não existiu registro do vínculo de emprego entre ela e a família Ela começou a trabalhar no início deste ano de 2022 e a dispensa se deu em maio O doutor Tiago, que é o advogado, ainda conta que Maira Cardi sabia da gravidez da governanta e mesmo assim a demitiu Ela comunicou a gravidez em abril, ela comunicou e continuou trabalhando normalmente E um belo dia ela foi surpreendida com a dispensa De acordo com o advogado, a então funcionária de Maira Cardi não foi registrada em carteira Ela foi contratada, ela era uma funcionária, cumpria carga horária Ela tinha de fato todos os elementos da relação de emprego E o fato do contrato de trabalho não estar assinado na carteira não impede a sua condição de trabalhadora com direitos Ainda na entrevista, o advogado da Juliana afirma que quando a Maira Cardi demitiu ela Ela teria prometido o pagamento de um salário mínimo por mês durante o período da estabilidade Mas como o salário acordado inicialmente era maior que R$ 1.212,00, a moça não concordou O advogado ainda conta nessa entrevista que a Maira não respondeu Sobre uma proposta realizada para o pagamento dos valores devidos Nós não recebemos nenhuma proposta nesse aspecto Apresentamos a nossa, mas não recebemos mais retorno Babado Quem também está em uma briga judicial é Camila de Lucas Ela está travando uma luta contra uma loja de roupas femininas Por uso indevido de imagem para fins comerciais E isso tudo acabou de ganhar um novo capítulo As informações são do portal em off Após a justiça negar o pedido liminar dela Para que a empresa retire do ar as publicações que possuem sua imagem A Daci Boutique apresentou sua contestação na ação para se defender A Camila teve seu pedido negado Porque o juiz entendeu que ela recebeu as roupas da marca E até então não havia demonstrado nenhum incômodo Por ter sua imagem vinculada às publicações dessa empresa A Daci Boutique se manifestou na ação Dizendo nessa petição inicial Que a Camila não seria válida Porque as coisas que a Camila pediu não eram válidas Porque nela estariam apenas pedidos genéricos Essa empresa ainda disse que a Camila pede danos materiais e danos morais Mas não deu-se ao trabalho de detalhar quais seriam esses danos que ela sofreu Além disso, sustenta que a Camila não explica se o uso indevido da imagem Impediu ela de lucrar de alguma forma Ou se acabou impactando negativamente no seu número de seguidores nas redes sociais Tendo de fato seu alcance prejudicado Um dos principais pontos da contestação dessa loja Está na proposta de desconstruir e questionar a narrativa que a Camila apresentou Porque segundo a loja, ela teria sim postado um vídeo Em que em uma foto a Camila usa as roupas dela e tal E contudo, a Camila parece ter, segundo a matéria, se esquecido, entre aspas Que ela mesma colocou o vídeo no canal dela no YouTube Não só disponibilizou o vídeo, como ficou 19 minutos e 43 segundos Exclusivamente elogiando os produtos vendidos pela Dace A marca então defende que a Camila foi a responsável por iniciar uma relação de publicidade Disse ainda que o vídeo teria sido postado nas redes sociais da Dace No dia em que a Camila disputava um paredão no BBB Razão pela qual a imagem dela foi utilizada para a Dace Uma forma de incentivar e apoiar ela a continuar na disputa pelo reality Está pelo grande prêmio A empresa alega que a Camila agiu de má fé Visto que sequer a notificou extrajudicialmente Para que a postagem que a incomodava fosse retirada do ar Já que nunca houve qualquer recusa em remover o conteúdo Babado, né? Bom, eu vou estar de olho nessa história E é claro que todos os desdobramentos eu vou te contar por aqui Mas agora, minha gente, olha essa história A influencer Yanka Barreiros teve o carro roubado Ela é irmã da Bétala Barreiros Lembra da treta com lá da Vila Mix E da moça lá que foi e apareceu lá Aquela coisa toda? Então, essa daí Pois muito que bem, minha gente Ela fez um desabafo nas redes sociais nessa madrugada Porque teve o carro roubado por um erro do manobrista do hotel Onde ela estava num evento Acontece que ela descobriu quem pegou o carro Ela ainda detalhou como o casal conseguiu enrolar o manobrista Para conseguir pegar o carro sem ticket Ela falou que descobriu que era uma pessoa pública Mas que não ia expor Só que nem precisou A página Gossip do Dia publicou o vídeo das imagens das câmeras de segurança do hotel Em que é possível ver o DJ Tucho 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 Eu não sei quem ele é, mas é isso aí Ele é vencedor da batalha de DJs do Multishow E é companheira dele Segundo a publicação A Petal informou que o DJ já se desculpou com a Yanka pelo episódio Mas o pessoal ficou passado Olha só Eu vim no aniversário Deixei meu carro no wallet do hotel Olha minha cara toda borrada Fui buscar o carro Tipo assim, pedi um carro Simplesmente Entregaram pra outra pessoa E levaram meu carro Eu liguei pro meu pai O pai tá aqui agora A gente tá tendo a resolver Mas outra pessoa levou meu carro Sem ticket, sem nada Simplesmente uma pessoa levou embora Já faz mais de duas horas que eu tô aqui Por isso que eu tô postando Mas gente Tanto que eu já chorei Tanto que eu já entrei em desespero Até meu pai chegar aqui Véi, juro Minha vida Parece um filme Não tem condição Tipo assim Tantos convidados Tantos carros Simplesmente levaram o meu O único carro que levaram Pelo amor de Deus Se alguém souber O paradeiro do meu carro Se alguém tiver pegado o carro Por engano Pelo amor de Deus Devolva o meu carro E tal E aí Não, acharam o ticket Trouxeram o carro Eles pegaram Entraram no carro Demoraram a sair Porque não sabia Como dirigir o carro direito Ou estar Bêbado Drogado Sei lá O que aconteceu E saíram no carro Mas a gente já sabe Quem que foi E já estamos atrás Do meu carro Gente Eu tô aqui Tomando café Até agora Gente Eu também Tipo assim Não entendo Por que tudo acontece Com a gente Eu juro que a gente Tem muita oração Mas é uma coisa assim Não tem Não tem explicação Deixa eu explicar Pra vocês Como que aconteceu Porque Agora o rapaz Falou exatamente Como foi O meu carro Tava aqui Na frente do valet Porque era o último Carro a sair E aí O casal chegou Olhou e falou Esse é meu carro Aí falou O ticket Eles começaram A procurar o ticket Nossa amor Perdi o ticket Cadê Tá com você Não Não tá Aí ele falou Infelizmente Não tem explicação Mas aí Eles cobraram O valor Ainda deram Desconto Do seguro E Pagou No débito Que a sua via Não Pegaram a chave Do carro E foram embora Então eles não chutaram O carro Falaram Ah tá o carro Tá o placa Não O carro já tava aqui Em cima Na frente deles Então que a gente tem É que foi um casal Que pegou meu carro Simplesmente Entrou no carro Demorou pra sair Porque não sabia Como dirigir Pagou no cartão Ainda no cartão E saio dirigindo Meu carro Eu tô aqui Até agora Gente O mundo tá acabando Minha filha Tô falando pra você Acabou Juro Não Gente A minha vida Literalmente É um filme Uma semana Tirotei no carro Depois que eu pego O carro pronto Simplesmente Levaram meu carro Sem ticket Sem nada Só pra atualizar Vocês O hotel tá Super ajudando A gente Já vimos a filmagem De quem pegou o carro E Já temos informações Já peguei o contato Aqui com todo mundo Que tá acordado Já me Utilizaram Um cafezinho Com de queijo Já tô mais tranquila Se descobrir Quem pegou o carro Né Mas assim As filmagens São muito feias Sabe O casal Fingindo Que perdeu o ticket E aí Um pro outro Assim Tipo Eu juro Que eu tô achando Engraçado já A gente tá aqui No hotel Do cara Que pegou o carro A polícia tá aqui O povo do Do Valet Tá aqui Meu pai tá aqui Eu tô descalça Falei Não vou descer Gente O cara Simplesmente Levou meu carro Gente Isso é um filme Não tem condições O povo Pastor Intercedendo São coisas assim Yanka não deu nome Mas o pessoal Já se deu conta Que era esse tal De DJ Até porque Lá no Instagram Dele Ele tem uma foto Com a mesma Jaqueta do vídeo Ele sumiu Dos stories E claro Desativou Todos os comentários Babado E você O que quer achar Dessa história toda Me conta aqui Nos comentários Porque eu quero saber Amanhã bem cedinho Às oito e meia da manhã Eu tô de volta Com mais novidades Tudo do mundo Dos famosos Para você Até amanhã Um beijo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma